No Vale do Aço, um adolescente foi detido depois de desobedecer uma ordem de parada da polícia durante uma abordagem. A Gisele Ferreira vai contar o restante dessa história esquisita pra gente aí, Gisele. Nico, os policiais realizavam patrulhamento pela região central de Patinga quando viram o condutor em uma moto sem os retrovisores. Diante dessa suspeita, os policiais deram a ele uma ordem de parada, ele desobedeceu, então iniciou-se uma perseguição. O suspeito só parou quando bateu a moto no meio fio, perdeu o controle e acabou caindo. Ele disse o seguinte, este rapaz que estava na moto, inclusive ele é um menor de idade, ele disse que pegou a moto de um amigo, porém, ele não soube dizer nenhum endereço e só soube dizer o primeiro nome deste amigo, mas não disse pra polícia onde essa pessoa morava, enfim. Essa moto foi removida ao pátio credenciado e o menino, o adolescente, foi para a delegacia de polícia civil. Olha só, Nico, esta moto também estava com licenciamento vencido, viu? Volto aí com você. Moto sem licenciamento, adolescente, pilotando uma moto, não obedece a ordem de parada, está tudo errado, está tudo errado, Gisele.